Não é novidade que o Google coleta inúmeros dados a nosso respeito, desde as pesquisas no YouTube até espaços que você frequentou e rotas feitas via Google Maps, mesmo que você nunca tenha aberto o aplicativo. Mas agora a gigante de buscas criou uma ala de privacidade, onde ela permite que você acesse, delete e limite os dados que a empresa pode coletar a seu respeito. No olhardigital.com.br, preparamos uma matéria detalhada para você saber como gerenciar a sua privacidade de dados em seu smartphone Android. Logo após o boletim, acesse a nossa sessão de Fique Seguro e confira. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Todos nós Us 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 Obrigado.